...para enfrentar a folia. Muita gente aproveita a folga do carnaval para acertar o passo. E além do samba, aprender outros ritmos. Olhando assim, parece complicado. Nem sempre o tradicional um pra lá, dois pra cá dá certo. Já olhando assim, parece tão simples, tão fácil. Mas não pra todo mundo. Tem pouco tempo que eu tô praticando aqui, né? Mas é complicado. O pessoal pensa que é fácil, mas não é assim não. É difícil de aprender aqui. O carnaval está aí. E pra não fazer feio na avenida, muita gente já está procurando um curso intensivo de dança durante os dias de folia. A professora Rosilene garante, dá pra aprender sim. O conselho é ter coragem. Só entrar na academia. O resto, os professores dão conta do recado. Vamos passar várias técnicas de psicomotricidade, onde a pessoa vai aprender ritmação, postura, condução. Vai aprender a ouvir música, conduzir a dama, dançar solto, dançar junto, como chegar na dama. É aquela coisa, tal da socialização através da dança. O curso é ministrado pela Federação de Dança de Salão de Brasília. São 12 horas de aula que só terminam na quarta-feira de cinzas. E não é só o samba que faz parte do currículo. Tem tagode, salsa, forró, bolero. A vedete é a gafieira. Samba de dançar juntinho, que surgiu no Rio de Janeiro na década de 30. Invenção do típico malandro carioca, que percebeu que sambar a dois é mais gostoso. Leva a dama, prepara a cadeira, chama no quadril, tira a dama pro lado, pega na cintura dela, leva. Abre, boa, chão. Dançar, você esquece os problemas, briga com a esposa, desentendimento com os filhos. Se aqui você esquece todos os problemas existentes, você tem. Quando você gosta de dançar e você presta atenção no que está tocando o ritmo. E a idade importa? Não. Coloca muito jovenzinho aí no chinelo? Deixa eu tocar um rock. Se você quiser dançar comigo. E se você... Eu desafio você pra dançar comigo e você aguenta. Vamos tentar? Hoje à noite começa a folia, prova de fogo para os alunos. E como é que vai ser na avenida? Ah, só vou no pé. Ah, o carnaval vai ser pulando, né? Dançando vai ser meio difícil. E pra você não só pular no carnaval, mas dançar também, aí vão algumas dicas. Ponta do pé, pra cima, girou. Ponta do pé, pra cima, girou. Aí encontra dois tempos. Um, dois. Um, dois. Aí vai. Um, dois, um, dois, dois. Dois, 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 dois. O braço, o braço, os ombros. Isso. E por hoje é só. Cidade Viva fica por aqui. Pra você é um bom carnaval. Aproveite a folia com responsabilidade. A gente se vê na segunda-feira. A gente se vê na segunda-feira. A gente se vê na segunda-feira.